Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você estiver me assistindo, ok? O que é que eu vou trazer hoje para vocês? Hoje eu tenho uma novidade, eu vou trazer para vocês literatura de cordel, como escrever um cartão de Natal em cordel. Já imaginou você presentear, fazer seu cartãozinho personalizado e entregar uma pessoa que você gosta em literatura de cordel? Ah Flávia, mas como? Eu não sei fazer cordel. Vamos aprender então de uma forma mais prática. É o seguinte, cordel eu vou ensinar hoje a vocês, cordel de enquadra. Aí Flávia, o que é quadra? Quadra são quatro versos, é a forma mais fácil. Depois eu ensino em cestilha, em oitava, mas vamos aprender agora enquadra, certo? Veja só como é fácil. Vocês estão vendo aqui, olha o que eu escrevi. Querida amiga Marília, você é muito legal. Desejo paz e alegria para você neste Natal. Vocês perceberam as palavras aqui, olha? Legal e Natal. Tem algo assim estranho, né? É a sonorização. Está vendo? Natal e legal. Poderia ser outra palavra. Carnaval, pedal, roseiral. Tudo com Rau, no caso, para dar aqui. Então a primeira, ela não rima. A segunda, ela rima. A terceira, não. E a quarta, rima. Então, quais é a segunda e a quarta? São os versos que rimam, entendeu? Aqui, olha, veja só uma coisa. Que Deus esteja contigo, seja esta pessoa querida. Que os anjos te protejam, cuidando da tua vida. Então aqui, rimou em querida e rimou em vida. Embaixo tem, tudo isso te desejo, escrevendo com emoção, palavras vindas da mente e também do coração. Então rimou na segunda e a quarta, olha. Emoção e coração. Aqui, rimou também a segunda querida e vida. E aqui em legal e natal. Quer dizer, toda vez que você fizer um cordel em quadra, ele vai manter isso aqui, olha. Vai ser desse jeito. A rima vai ser na segunda e na quarta. Esse daqui, esse poema aqui, essa mensagem de natal, eu vou mandar para uma amiga minha, que mora em São Paulo, Marília. Então escrevia, querida amiga Marília, você é muito legal, desejo paz e alegria para você neste Natal. Que Deus esteja contigo, seja esta pessoa querida, que os anjos te protejam, cuidando da tua vida. Tudo isso te desejo, escrevendo com emoção, palavras vindas da mente e também do coração. Está vendo gente, que bonito. Aí vocês podem dizer, mas Flávio, isso daí é uma coisa já ultrapassada. A gente agora tem a internet, a gente só é pegar e mandar. É gente, mas só que tem um porém. Já imaginou você fazer com tua letra? Então com aquela delicadeza e mandar. Ou você pode também até escrever e digitar e mandar. O importante é que você aprenda a fazer. Você nunca vai esquecer que um cordel enquadra as frases que rimam. São as pares da segunda e a quarta. Aqui, olha. Segunda e quarta. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Não tem problema, pelo Facebook, pode entrar no Zap. Não tem problema. Então vocês vão praticando, que o Natal está chegando aí. E quero que vocês mandem para mim. Pode mandar até um vídeo, vocês fazendo o vídeo de vocês. Faça o cordelzinho assim. Tentem. Você faz e depois você faz um vídeo, como eu estou fazendo. E manda para mim, para eu avaliar direitinho, tá bom? Beleza gente? Pronto. Então, é isso. Depois eu volto, vou fazer outros vídeos. E vou ensinar vocês depois a fazer cestilha. São seis versos. Isso aqui é quadra. Aí vou ensinar em cestilha. Que são seis versos, beleza? Tá bom gente. Aí é o que eu digo a vocês. Se vocês gostaram, vocês vão lá. Quem não for inscrito, faz a inscrição aí. Aí vai lá também e ativa o sino. E deixa teu like também. Porque eu estou começando agora o canal. Inclusive vou comprar o material, tripé. Eu estou fazendo isso assim, de uma forma avulsa. Não estou visando totalmente. Ah não, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, não é. Eu gosto da minha arte, do que eu faço. E gosto de passar para as pessoas. Isso me dá prazer. Entendesse? Mas é isso aí gente. Tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus.